Hoje, domingo, dia 2 de junho, temos um encontro entre Júpiter e Plutão, uma dupla amiga do dinheiro. Esse é um ciclo extremamente potente e faz parte do circuito de ligações planetárias auspiciosas que invadiram o céu desse segundo trimestre de 2024. É uma combinação, uma dupla, como eu falei, amiga do dinheiro. Investimentos feitos aqui dão retornos vantajosos. O capital circula com mais abundância, buscando bons negócios para pousar sobre eles. Se você estiver buscando investidor, patrocínio, ou ao contrário, se você estiver buscando bons negócios para investir, pode se candidatar. Teremos notícias de negócios gigantescos, bilionários, vultuosos, fechados, sob as bênçãos desse ciclo. Para quem está buscando crédito, financiamento ou renegociar dívidas, renegociar débitos, pode contar com condições mega favoráveis. Melhor de tudo, para quem estiver pensando em começar a criar um fundo de aposentadoria, um plano de poupança, a boa notícia é que o bolo vai crescer. Vai encontrar um bom fundo, um bom plano para investir e fazer justamente o capital crescer. O bolo vai crescer. Quem trabalha no setor de energia ou investe nesse setor, terá motivos de sobra para comemorar. Outro benefício, a arrecadação de imposto, a arrecadação de receita, deverá ser igualmente digna de comemoração. Se o dinheiro andou fugindo das suas mãos, agora ele virá até você e baterá em sua porta. Boa notícia essa, hein? Boa notícia essa, hein? Boa notícia essa, hein?